Te eleva se duque no miel, me eleva jusqu'au ciel Je te desirro Quando me beijas desse jeito, eu fico louco e desse jeito Não há socorro, não há bombeiros, não há ninguém Eu faço tudo do teu jeito, devagar pra ser perfeito E para não perder o efeito, eu faço bem Bem, eu vou tocar em ti Beijar o teu corpo, ter-te coladinho em mim Bem, eu vou tocar em ti Vender-te a cama para não fugir de mim Bem, eu vou dizer-te tudo o que tu quiseres ouvir Beijar a tua orelha, deixar tudo fluir Fazer amor gostoso como só eu sei Minha princesa vou-te dar, eu sei que vais gostar E dessa maneira, minha baby, vamos nos amar Eu só sei que eu e tu Eu sei que eu e tu Coladinhos somos um E sabe, eu também eu vou Tocar em ti Beijar o teu corpo, ter-te coladinho em mim Bem, eu vou Tocar em ti Vender-te a cama para não fugir de mim Bem, eu vou Deixar-te arranhar no todo Apagar o teu fogo Eu vou Amor O teu prazer é o meu desejo Bem, eu vou Tocar em ti Beijar o teu corpo, ter-te coladinho em mim Bem, eu vou Tocar em ti Prender-te a cama para não fugir de mim Bem, eu vou 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 Tocar em ti Beijar o teu corpo, ter-te coladinho em mim Bem, eu vou Tocar em ti Prender-te a cama para não fugir de mim Bem, eu vou Bem, eu vou Tocar em ti Eu vou Nunca beijar Nunca beijar Nunca beijar Nunca beijar